Notícia triste, a gente vai agora lá pra Arena do Corinthians, né, que tá no final de suas obras. E o que a gente vê é que aconteceu um acidente grave agora há pouco, né, a grua que levantava essa peça metálica aí que vocês estão vendo. Essa peça caiu sobre a cobertura da arena, né, e a gente tem informação de que há pelo menos uma vítima fatal. Os funcionários estavam na hora do almoço, mas já tem três viaturas do bombeiro indo pra lá. Essas são as primeiras informações que a gente recebe sobre esse grave acidente aí na Arena do Corinthians, que como eu falei, tá no final de suas obras, e essa grua aí acabou derrubando essa peça metálica por cima da cobertura, e isso acabou gerando...